Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje foi dia de mais uma reunião do grupo ministerial que atua nos preparativos dos Jogos Olímpicos. O encontro, coordenado pela Casa Civil, é para acertar os ajustes finais do evento, que começa no dia 5 de agosto. As reuniões de acompanhamento dos preparativos acontecem uma vez por semana no Palácio do Planalto. Segundo o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, o governo federal trabalha integrado com a Prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do Estado para garantir o sucesso dos Jogos. E após a reunião, o ministro do Esporte conversou com a imprensa sobre o que foi definido no encontro. Essa é uma reunião de monitoramento que é feita constantemente, onde nós atualizamos passo a passo aquilo que o governo federal e os demais envolvidos na organização dos Jogos fazem. Uma decisão importante que se tomou hoje. Nas últimas reuniões já havia se tomado a decisão de fazer semanalmente essa reunião que vem ocorrendo. E nas próximas reuniões terá a participação de um representante do comitê organizador com poder decisório para que a gente ganhe velocidade nas tomadas de decisão que precisam ser feitas. Foi apresentado também pela advocacia da União o seu planejamento de assessoramento jurídico durante os Jogos, caso haja necessidade de medidas jurídicas. E foi também estabelecido o planejamento e estabelecido como ponto de contato do governo de concentração das informações o centro de prontidão federal que estará instalado dentro do centro de operações Rio, do centro de operações da prefeitura do Rio de Janeiro. O presidente em exercício Michel Temer disse pelas redes sociais que o Banco Central tem plena autonomia para definir a taxa de juros da economia. Pela conta no Twitter, o presidente Michel Temer disse ainda que a política monetária tem como prioridade combater a inflação e esse é o objetivo central do governo. Lembrando que o Comitê de Política Monetária, o COPOM, está reunido desde ontem para decidir qual será a taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 14,25% ao ano. O governo usa a taxa Selic como um mecanismo para controlar a inflação. Essa taxa acaba influenciando outras taxas, como por exemplo o cheque especial. E ainda falando sobre o presidente em exercício, Michel Temer recebeu hoje o presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra. No encontro, eles falaram sobre a situação do setor. Para Turra, o Brasil pode conquistar ainda mais o mercado no ramo da proteína animal. E para isso, é preciso apoio do governo. É o momento do Brasil, é o momento do agro e da proteína animal. Já andamos bem, já exportamos para 158 países do mundo, a duras penas, às vezes. Já vendemos a imagem de que o nosso produto é saudável. Cabe ao governo manter estoque regulador. E não havia recurso para isso? Não é recurso que a gente perde, que vai para o lixo. É recurso que o governo ganha. Comprou milho a 10, vendeu a 30, mas manteve a regulação, até que pôde. Tem que haver um estoque regulador razoável para o país dar garantia à agroindústria para a gente transformar. Eles têm certeza absoluta de que o rumo que o governo está apontando é o rumo correto. Vieram dizer isso ao presidente e dizer que tem amplas condições de ampliar, amplas condições de aumentar a sua exportação, a participação do Brasil no mercado internacional. Ainda sobre o governo, Eliseu Padilha explicou que o objetivo é economizar sem fazer contingenciamentos. Para o ministro-chefe da Casa Civil, é preciso pensar em medidas que deem respostas rápidas para a sociedade, mas que considerem também o futuro. O governo trabalha nos seus limites mínimos, mas por certo nós temos gorduras em determinadas áreas que nós pretendemos incrementar o trabalho, fazer mais com menos. E isto seria fundamental que a gente não tivesse novos contingenciamentos. Nós estamos trabalhando, já fazem 68 dias de governo. E nós estamos trabalhando como se nós já tivéssemos trabalhado anos e projetando um trabalho para anos. Portanto, nós estamos olhando o Brasil para que a gente possa dar os passos seguintes. Nós vimos com muita responsabilidade os primeiros sinais de que nós começamos a movimentar a economia nacional, a geração de emprego. São sinais ainda tênues, nós reconhecemos, mas eles são fundamentais para nós mostrarmos que toda aquela esperança que tinha em relação ao governo está se convertendo em confiança, em novos investimentos, em geração de novos postos de trabalho. A cidade de Laguna, em Santa Catarina, foi reconhecida hoje como capital nacional do boto pescador. O título é resultado da parceria de sucesso entre o homem e o animal. Os botos pescadores são golfinhos que ajudam a população local na pesca da tainha, entre os meses de maio a julho. Eles cercam os peixes e os levam para perto dos pescadores. Uma parceria de sucesso que além do Brasil, só acontece na Mauritânia, na África e no Mianmar, na Ásia. Essa pesca cooperativa é uma tradição em Laguna e rendeu à cidade o título de capital nacional do boto pescador. A sanção da lei foi feita nesta quarta-feira pelo presidente em exercício, Michel Temer. A Defensoria Pública da União tem novo titular. Tomou posse agora há pouco no cargo de Defensor Público-Geral Carlos Eduardo Barbosa Paz, defensor público desde 2006. Paz foi nomeado por decreto presidencial publicado no dia 30 de junho, depois de ser sabatinado no Senado Federal. O presidente em exercício, Michel Temer, e o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, acompanharam a cerimônia de posse. Durante o discurso, o presidente lembrou da importância da Defensoria Pública. Eu digo aos senhores que os advogados, defensores públicos, federais ou estaduais, prestam um serviço ao povo brasileiro. Basta dizer que inauguralmente até ao povo mais carente, ao povo que não tem condições de comparecer em juízo para postular ou defender os seus direitos. Portanto, eu diria que o defensor público é um advogado do povo. Na verdade, aliás, a expressão advogado vem de advocatos. Quer dizer, o povo é que chama o defensor público para que o defenda, e o povo mais humilde, para que o defenda nas suas angústias de natureza jurídica. Mais de 95% dos turistas estrangeiros que vieram ao Brasil pretendem voltar. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Turismo. O Brasil foi o destino escolhido por mais de 6 milhões de turistas estrangeiros. Mais da metade deles veio para curtir o sol e as praias do nosso país e praticaram atividades como ecoturismo. Segundo a pesquisa, mais de 86% dos entrevistados avaliaram que a viagem superou ou atendeu plenamente as expectativas. Entre os fatores que contribuíram para o alto índice de aprovação estão a hospitalidade do povo brasileiro, nossa gastronomia, hospedagem e restaurantes. O detalhamento completo do estudo está no site do Ministério do Turismo. Bom, e a gente fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Governo Federal às 7 da noite nas rádios de todo o país, na Voz do Brasil, e também às 8 da noite no Jornal NBR. Não deixe de conferir também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música